Eu sou o que você quer me matar Então eu digo que você quer me matar Pega um bravo, vindo Música 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 Pica de pica de quadras Acerta com força do pau para vir e safada com o teu Se conhecendo com força do pau para vir e safada com o teu Para vir e safada com o teu Sim, o piano come-lhe